Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Este sábado, manifestantes foram às ruas contra o candidato do PSL, e a presidência Jair Bolsonaro, nos 26 estados e no Distrito Federal. Se a gente sobreviveu a essas eleições com sanidade mental, quer dizer que a gente consegue sobreviver a muita coisa, a gente sobrevive a tudo. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. Aborto, seguro, legal e gratuito para todas essas mulheres. Eles não vão vencer, baby, nada a dizer, em vão. Antes dessa noite acabar. E continuaremos, permaneceremos. Eu não necessito nada, mas eu só preciso estar aqui. Eu desejo muito que o paraíso, meu, seu, e de todo mundo aqui, seja igualzinho aos meus dias com você. Eu te amo muito. Após 18 dias dentro de uma caverna, todos os 12 meninos foram resgatados na Tailândia. O pastor Théo, líder do templo, disse que era a missão deles agir dessa maneira. Eu nunca esperava por isso. Ah, tipo, eu tô meio aqui assustada, mas também tô muito feliz. Gente, olha quem vai participar do meu show hoje. Tcharam! O MC Loba vai cantar o meu show. Nossa luta está apenas começando. Preparem-se, porque essa revolução não tem volta. Tcharam! 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 E aí